Fala galera beleza você está no canal do Gamer Pro e seja bem-vindo a mais um vídeo de Projetivos on-board mods rapaziada hoje mod do dia guys talvez eu vou fazer esse vídeo aqui sempre que der mod por dia para mostrar para vocês aí o que tem de ver que legal para você que gosta de mods no Projetivos on-board rapaziada não esquece deixar aquele like se inscrever no canal também para ajudar na divulgação desse vídeo comenta e dicas peça indique seus mods aí para que a gente traga aqui no canal para que todos possam curtir rapaziada hoje trazendo para vocês aqui o proximity inventory que que ele faz é o seguinte você está cansado que a descrição do vídeo você está do modo você está cansado de ter que saquear manualmente uma pilha de 300 mil para encontrar alguns malditos cigarros você está cansado de se perder na 30ª caixa deste maldito armazém para encontrar uma marreta você está esquecendo onde colocou os cartuchos da sua da sua espingarda 12 eu também tô cansado mano então esse mod é para você a partir de agora você poderá ver todos os conteúdos de todos os contêineres próximos a você em uma única página como rapaziada ali em cima tem o botãozinho do planeta terra que é o proximity inventory aqui ele mostra todo o conteúdo de todos os corpos aqui caídos no chão para você não tem que ficar se matando eu quero a faca mano vem aqui pego a uma faca já certo então isso aqui vai ajudar muito você a fazer o seu a lote a muito mais rápidos a procurar o item que você perdeu e manter-se organizado no game gás agilizando cada vez mais certo rapaziada esse é o mod do dia fixado no primeiro comentário espero que vocês gostem tem dicas aí como eu falei e até o próximo vídeo galera aqui do cavalo valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí